Iiiiihah! Iiiihah! Aí chegou o bolinho pra mim! Pimba! 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 Pimba é mais gorduchinho! Não, é o negócio do Igor, ele dá uma vez assim, Pimba! Pimba, 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 Pimba! Claro que sim! Mas Pimba é legal, o que eu acho Pimba, o Timão e Pimba, hã? Pimba! Pimba! Que nada merda foi essa, cara? Não sei! Errou! Tem essa balinha, toma exigindo! Ai meu Deus, velho! O que tu não viu a C5? Não, ele é o A, velho! Por que não entendeu ainda? Onde tava a C5? Em cima do... Eu sou o rabo! Em cima do teto! Da... Ele é a entrada da bifurca! Não, ele não é o A, ele tava no B, velho! Sim, é, ele é me ver entrar ali, velho! Claro, ele tava no pixel da roeira! Não tem como ele me ver, eu tava entrando! Boa! É, porra! Ó, ele já morreu pro Panto, velho! Ah, rica o Panto! Fih, o Panto é outro A, o lixo, ó! Fui jogar bomba e joguei no teste! Ai, que burro! Fui ator número 1, liga! Ligou! Puta vida! Nossa! Ele não é embute! Fica bom! Ele... Ele é embute! Quem tava zoando? Tem que zoar certo, Luan! Para! Acabou de bater na pistola de tão cego que eu fui, velho! Ok, vamos lá! Ah, era tudo junto comigo zoando! É! Ah, que zoou certo! Filho da puta! Alguém tá me chamando no Face! Meu Deus! Cara, eu acho que é um gay chamando no Face! Ah, dos rostos que eu cheguei chamando no Face! Filho da puta! Vem cá pelo mundo! É o rush do nosso clã! Errou! Olha ali, ó! Daqui a pouco! Isso aí é baloso, velho! Olha aí, ó! Vem ligar! Tchau! Joelle! Pengala torta! Esse vai ser meu último! Vai acabar que eu vou me arrumar! Ah, vamos fechar a sala! Nem fodendo! Ah, eu tenho que rentrar daí! Deu pro tronco! Como não! Eu vou jogar onde daí? No centro de Maringá! Sei lá! Ah, pra completar minha vida! 5 reais mais de 1! Meia hora vai dar poder! Ah, mas tu não vai no horário, né? Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! Não. Quem não vai no horário hoje? Claro que vai, meu. Tu vai? Tu vai, Bruno. Que horação agora, Hazy? 3. Caralho! É nada, velho. É sim, é sim. Vai tomar no seu cu. Tomara que ele te chupa com uma faca na mão. Viu, viu? Ele não é hack. Ele é. Ele não é hack. Tá bom, Luan? Ele é normal, parem, gente. Sempre criticando um cara. Ixi, olha só. Dá 9 aqui. Dá 9 aqui. Nem quer dar 9, olha só. De tão bom que ele é, nem quer dar 9. Eu dei 0, só pra se ligar. Só pra se ligar eu dei 9 também. Não vai, KK. Não. Não vai, KK. Ah, que coisa. Kyoko! Kyoko! Os caras tentando correr aqui. Oi, coelho! Só eu não vi essa... Só eu que também vi essa C5? Hã! Sim! Talvez, talvez, né? Eu matei o Lame da lá, velho. Se ligar com matar o cara, se ligar com matar, velho. Agora eu me escuro ao prender, velho. Vou fazer uma costinha mítica, velho. Moriii! Peraí! 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 Peraí me compara 4x3, cara. Eu não me importo muito com isso, não. Eu não me lembro que você só... Eu não me lembro. Terceiro eu não me lembro. Eu só quero te dar agora. Eu não me lembro de ouvir o seu galo de randinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri